Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo! E como vocês viram pelo título do vídeo, o vídeo de hoje é um vídeo de compras de supermercado do jeitinho que vocês gostam, com o valor de todos os itens que eu comprei mostrei um pouquinho lá no mercado, apesar do barulho e da bagunça que estava lá que eles estavam renovando lá os estoques dos produtos então estava bem bagunçadinho, mas eu ainda consegui mostrar um pouquinho lá então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, fique à vontade para se inscrever eu sei que muita gente vem aqui no meu canal por causa dos vídeos de supermercado que tem gente que gosta de ver só esse tipo de vídeo mas se você gosta de vídeo de dona de casa, de rotina de dona de casa dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores para ver se você se interessa aqui você acompanha a minha rotina com lá, limpeza, organização, decoração e também algumas receitinhas que eu faço no meu processo de reeducação alimentar então é isso minha gente, bora lá para o vídeo a primeira coisa que eu vou pegar aqui vai ser o arroz eu vou levar o prato fino, porque eu já acostumei com ele eu até uso outras marcas, mas eu nunca encontro aqui tá nesse valor aqui hoje, R$ 23,79 eu vou pegar dois pacotes nossa gente, como aumentou o feijão da última vez eu acho que eu paguei 5 e alguma coisa acho que não dava nem R$ 5,00, R$ 4,99, uma coisa assim mas ó, olha o valor disso já peguei aqui ó, o feijão e arroz eu dei uma variada, coloquei preto e esse pradinho e a minha listinha tá aqui gente daqui a pouco eu vou arriscar os itens que eu já peguei pegar o açúcar aqui ó, esse demerara tá R$ 4,45, dessa marca aqui ó, Caravelas eu vou pegar dois pacotes desses o açúcar refinado tá nessa faixa aqui ó, de R$ 4,05 tem uns aqui ó, da barra tá R$ 3,48 vou pegar aqui a bisnaguinha da GIC ela tá só me cobrando, que não tem pão lá em casa ó, R$ 5,80 esse pão integral era tão baratinho gente, mas ó agora o absurdo R$ 7,85 ia levar pro marido, mas eu não vou levar não vou comprar em outro lugar tô aqui gente, pesquisando um azeite mais em conta em si extra virgem, né aí tem esse daqui de R$ 22,00 a última vez que eu comprei, eu comprei esse aqui mas olha só gente, R$ 25,90 esse aqui da Andorinha ó, R$ 24,40 aí encontrei um aqui de R$ 15,80 é esse vale fértil, ó é extra virgem também eu vou levar dois desse aqui e olha só gente, que absurdo R$ 10,00, né, o óleo de soja e nem é algo saudável, né a gente usa porque porque a gente é teimoso, né mas eu acho que eu vou levar só dois litros e não tem pra onde correr, ó porque eles tão tudo nessa faixa de preço R$ 9,49, R$ 9,55 vou pegar uns temperinhos desses gente, eu tô sem nada desses temperinhos olha só que interessante aqui, ó coentro em folhas eu nunca tinha visto coentro assim eu vou levar um desses porque eu quase não tô comprando o coentro fresco porque tá muito caro gente, tô aqui à procura de um molho de tomate o mais saudável possível mas eu tô olhando aqui na composição e a maioria deles tem açúcar até esse elefante aqui que não é nem molho, né ele é um extrato deixa eu ver se foca aqui olha só a composição tomate, açúcar e sal o mais saudável, na verdade são essas passatas, né que elas quase não tem muita coisa na composição tô olhando uma aqui, ó deixa eu ver se foca então aqui, ó, nos ingredientes diz que é 99,7% né, de tomate e aí o restante é composto de sal e acidulante só que, gente, olha isso, né R$ 13,80 esse aqui esse aqui R$ 14,50 e esse aqui, ó R$ 9,10 então ainda não dá pra eu comprar esse aqui vou pegar aqui, ó o meu macarrão integral vou pegar desse aqui que eu comprei o mês passado eu gostei desse tá R$ 4,75 aí eu vou levar um desse parafuso e eu vou levar o espaguete também desse aqui, ó vou levar um desse aqui, ó normal pra eles porque eles não curtiram aquele outro que eu levei então vou pegar um desse aqui pra eles gente, eu não vou comprar café porque eu ainda tenho lá em casa mas eu vou mostrar pra vocês os valores do café olha só esse aqui logo e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Vou pegar algumas coisinhas aqui na feirinha, porque hoje é dia de feira, mas eu não fui pra feira. Então vou ter que pegar algumas coisas aqui, ó. Olha o valor da batata, gente. Vou pegar alho também. Música... Acabei de chegar aqui do mercado, gente, e separei as coisinhas que eu vou colocar na geladeira, né? Pra mostrar pra vocês. Aí eu coloquei tudo que vai na geladeira aqui. Então, ó. Tem filé de tilápia. Aqui tem dois pacotes de filé de frango, ó. Aí aqui também tem posta de tilápia, né? Pão de queijo. Aqui tem uma linguiça de frango. Dois desse pacotinho aqui de carne moída. De frango, né? Carne de frango moída. Peguei duas manteigas. Dois desse leite fermentado, que a gente toma antes de ir pra escola. E peguei também esse chambinho aqui de chocolate. Aí peguei também uma massa de pastel, que ela disse que tava com muita vontade de comer pastel. E aí eu prefiro fazer do que comprar na feira, que eu acho que tá muito caro na feira. E aqui tem uma mussarela, já tem o valor. E tem alface. E aqui eu peguei um cheiro verde. Né? Que é a salsa com a cebolinha. Então, foi só isso mesmo que eu comprei de ir pra geladeira. Não comprei muita mistura, porque eu ainda tenho lá no meu freezer. Dia seguinte por aqui, gente. Não consegui mostrar ontem pra vocês, porque eu já cheguei tarde. Então, só organizei tudo. Higienizei, que ainda estou nesse processo. Vocês ainda estão higienizando as comprinhas de supermercado? Então, eu coloquei aí. Tem coisas aqui na bancada. Tem coisas aqui na mesa. Inclusive, aqui, ó. Ainda tem coisinhas aqui do café da manhã. E tem algumas coisas por aqui também, ó. Então, eu já vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, gente. O tempo tá meio nublado, ó. Não tá ajudando aqui na iluminação. Mas aqui tem, ó, dois papéis higiênicos. Dessa marca aqui, Econobon. Da mesma marca aqui do papel toalha. Dois também. Aqui tem um guardanapo. Que eu gosto de ter aqui. Esses guardanapos de papel. Aí, aqui já tem produto de limpeza. Tem dois desse sabão em pó. Brilhante. É uma marca que eu gosto bastante. Porque ele é um sabão bom, né? E o preço também tá sempre em conta. Não peguei líquido. Dessa vez. Só peguei esses daqui mesmo. Aí, peguei... Um downy. Desse concentrado. O refil, né? Peguei também esse aqui, que eu gosto. Peguei o pequenininho mesmo. Aí, aqui atrás tem detergente. Peguei esse grande aqui, ó. IP de cinco litros. E peguei mais quatro desse pequenininho, né? Que eu já comentei com vocês que eu gosto de colocar nos banheiros. Aí, peguei dois álcool. Achei interessante que ele diz aqui que é uma alternativa, né? Do álcool 70%. E ele é bem mais barato. Aí, eu peguei dois. Aqui tem um bombril. Sacos de lixo. Pra colocar nas lixeirinhas, né? Um saco pra freezer. Aqui tem esponja para louça. Comprei só essas três, porque eu ainda tenho aqui. Peguei um desse aqui. Multiuso, da IP também. E desinfetantes. Peguei um de cada. Esse aqui. Vermelhinho, que é bem cheirosinho. Dá uau. Esse casa e perfume. E esse aqui, da Limpol. Aí, peguei dois paninhos desse aqui, ó. Essas planelinhas pra limpeza. Um palito de dente. Aí, tem um papel filme. Um papel alumínio. E um papel manteiga, que eu senti falta da última vez que eu fiz aquele brownie. Né? Quem acompanhou o último vídeo viu. Pra tirar ele lá da forma. Então, de limpeza, foram essas coisas aqui. De higiene pessoal, eu comprei poucas coisas. Essas coisas, assim, de shampoo hidratante. Eu deixei pra comprar na perfumaria, porque eu achei que tava muito caro as coisas lá. Então, peguei o sabonete. Variei aqui as marcas, né? Pra gente não enjoar. Então, peguei desse Lux, Palmolive. Esse aqui, Dove. É hidratante, é pra agir, né? Que ela tem a pele mais ressecada. E esse aqui, erva doce. Peguei um sabonete líquido. Desse pequenininho mesmo. Peguei esse creme pra pentear. A gente gosta daquele potão, mas não tinha lá, gente. Aí eu peguei esse aqui, que ela já usou uma vez. Aí eu peguei só dois desodorantes pro marido. Porque ele tava sem. Aí peguei esse pacote aqui. Né? Econômico. De creme dental. E esse protetor diário. Então, de higiene pessoal, só foi isso aqui mesmo. Aí, como já tá aqui do ladinho, vou mostrar pra vocês a feirinha, né? O que que eu comprei? Eu comprei repolho, ó. Paguei cinco reais. Tá mais barato que na feira, gente. Porque na feira tava oito reais. De oito a doze reais um repolho. Então lá, como foi por quilo, ó. Eu paguei mais barato. Aí deu um quilo. Um quilo e dez gramas, né? Aí peguei também pepino. Três reais e oitenta e quatro centavos. Peguei banana. Cinco e setenta e dois. Eu já abri porque a gente já pegou uma pra comer antes da escola. Peguei maçã. Quatro e oitenta e cinco. Acho que foram seis maçãs que eu peguei por esse valor. Na feira eu consigo pegar dez. Então, na feira saiu mais em conta. Aqui tem batata. Também não achei legal o valor. Na feira eu consigo pagar dois, três reais no quilo. E aqui, ó. Deu um pouquinho só, mais de um quilo por seis reais. Então não compensou. E o que compensou foi a laranja. A laranja eu devia ter pego mais. Eu peguei só meia dúzia, ó. Deu um e sessenta e cinco. No caso, se eu tivesse pegado duas dúzia, eu teria pagado... Eu teria pagado um pouco mais de três reais, né, gente? Então, super compensou. Porque às vezes tá cinco reais a dúzia da laranja, né? Então eu devia ter pegado mais. Aí peguei também essa mexerica poncã. Poncã, né? Três e dezesseis. Eu peguei só meia dúzia também. E, gente, um absurdo. Não sei como eu tive coragem, mas eu comprei esse tomate italiano. Dois tomates, minha gente. O quilo a doze e noventa. Mas eu tô com muita vontade de comer uma saladinha que vai tomate, tá? Quatro e... Foi, né? Quatro reais e dezoito centavos. Esses dois tomatinhos. O marido viu, gente. Ficou admirado do valor. Aí aqui tem alho. Que super compensa. Gente, alho no mercado saia mais em conta que na feira. Eu pago cinco reais em cinco cabeças. Quatro a cinco cabeças de alho. Eu peguei aqui... Acho que umas oito. Deu quatro e oitenta, gente. Então, super compensou. Então, de feirinha foi isso aqui. E o alface e o coentro que eu mostrei ontem. Agora vamos pra essas coisinhas aqui. Que são mais essenciais, né? Quer dizer, algumas não são tão essenciais. Mas, enfim. Aqui tem uma caixa de leite. Eu peguei só uma caixa. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre pego duas. Mas como a gente reduziu muito o consumo de leite aqui em casa, né? Então, eu peguei só uma caixa mesmo. Então, vamos para cá. Juntei todos os potinhos aqui pro cantinho pra colocar essas coisas. Então, aqui tem dois azeites. Eu peguei três... Eu falo três litros, mas nem tem um litro, né, gente? É novecentos ml cada vidro desse. Eu peguei três. Eu uso bem pouquinho óleo, gente. Só pra refogar lá o alho, né? E não grudar na panela. Mas eu peguei mais porque a Giovana... Eu vou fazer pastel, né? Então, vai muito óleo. E dois leites de coco. Peguei desses grandinhos assim. Que eu uso bastante leite de coco aqui em casa. Aí tem uma azeitona dessa. Só peguei essa aqui, gente. Porque tá um absurdo. Tá tudo muito caro. Um palmito. Que eu gosto sempre de ter. Né? Pra colocar na salada. Aí eu peguei só essa maionese mesmo, gente. Esse potinho aqui dessa marca Vigor. Tava bem baratinho. Aqui em casa a gente não é de consumir maionese. Mas de vez em quando eu tenho vontade de fazer uma saladinha, sabe? Tipo de maionese. E eu coloco bem pouquinho. Não gosto daquela salada de maionese, sabe? Bem melada. Então, eu peguei só essa daqui mesmo. Aqui tem um suco de uva integral. De vez em quando me dá vontade de tomar. Duas latas de milho. Pra fazer bolo. E duas sardinhas. Aí vindo pra cá. Tem uma farofa dessa temperada. Vocês sabem que eu sou uma farofeira de primeira, né? Mas eu gosto de fazer a minha farofa. Mas a Gi de vez em quando me pede dessa daqui. Que ela fala que é a temperada. E aí eu peguei um pacote. Que eu também achei muito caro. Mas enfim, peguei um pacote. Peguei dois arroz desse. Dois pacotes desse arroz. Prato fino. Aí peguei. Um feijão fradinho. Eu gosto bastante desse feijão pra fazer farofa. E pra fazer salada também. Fica maravilhoso. Feijão preto. E peguei três. Feijão carioca. Porque eu ainda tenho feijão aqui. Aí peguei um polvilho doce. Pra fazer as minhas receitinhas. Peguei um fubá. Um pacote de sal. E dois açúcares desse aqui demerada. Aí aqui tem três. É desse. Flocão de milho. E peguei dois pacotes desse leite em pó integral. A gente gosta bastante pra comer com açaí, gente. Então eu já peguei dois pacotes. Aqui tem milho de pipoca. Aí eu peguei três. É macarrão. Três não, gente. Eu peguei quatro, na verdade. Peguei dois desse parafuso. E peguei dois desse espaguete. Esse daqui veio bem quebradinho. Na verdade eu peguei ele meio quebradinho. Porque eu gosto pra fazer sopa. Aí eu gosto de fazer com ele quebradinho. Aí eu peguei um desse aqui, né. Até comentei lá no vídeo. Desse aqui normal. Porque eu tinha comprado do outro. E eles não curtiram muito. Então, comprei um desse pra eles. Aí eu resolvi pegar desse extrato de tomate. Elefante. Comprei três. Porque eu ainda tenho dois daqueles molhinhos doce. Que eu comentei com vocês. Tem um queijo parmesão. De vez em quando dá vontade de comer com macarrão. E aqui tem os miojos da Gi. Peguei quatro. Dois desse aqui de galinha. Dois de tomate. Que são os preferidos dela. Que tá um absurdo também. Gente, eu lembro da época que o miojo era cinquenta centavos. Mas hoje eu acho que tá mais de dois reais, né. Aí aqui tem aqueles temperinhos secos. Esses temperinhos secos não dão tanto sabor na comida, né. Tirando o orégano. O orégano, se você dá uma esfregadinha na mão. Ele solta um aroma. Esses outros aqui é bem fraquinho. Mas é mais pelo visual mesmo que eles dão no prato. O melhor mesmo é o fresco, né, gente. E aqui temos duas carnes bovinas dessa salgada seca. E ela tá bem carnuda, gente. Olha só. E aqui temos a parte das besteirinhas. Não são tantas besteirinhas, gente. A gente tem reduzido bastante. Cada vez que passa a gente tem consumido menos... Essas coisinhas que não são essenciais, né. E a Gi, quando eu vou fazer compra, ela sempre me fala pra eu trazer alguma coisa. Eu só esqueci do cookies dela, gente. Ela me cobrou. Ela não é de comer biscoito recheado. Mas isso é desde muito pequenininha. Ela não tem esse hábito por ela mesma, gente. Ela não é muito chegada, não. Até aquele biscoito que ela gostava bastante. Aquele negresco. Ela não tá gostando mais. Mas ela gosta do cookies e eu não comprei. Então eu peguei essa bala aqui, azedinha. Eu não peguei a minha bala dessa vez. Que é aquela bala bem gostosa. Porque aumentou demais, gente. Eu não tive coragem de pagar, não. E aí um dos pedidos dela era a Nutella, gente. Aí eu peguei esse tamanho aqui, que é o médio. 350 gramas. Eu ia trazer a pequenininha. Vocês até viram que tava na promoção, gente. Seis e pouco. E essa Nutella daquela pequenininha, geralmente ela é 10, 12 reais. Tava bem barato. Mas não tinha mais, né, gente. Lógico, com esse preço. Levaram tudo embora. Aqui tem um leite condensado. Só um mesmo. E um creme de leite. Porque, gente. Vocês sabem que eu tô reduzindo, né. Como eu comentei, tô reduzindo ao máximo, assim, doce. E eu já comentei aqui pra vocês que eu era uma formiga, né. Mas eu não tenho sentido tanta falta de doce, não. Mas me deu muita vontade de comer um pudim, gente. E aí eu peguei só um leite condensado. Eu queria ter comprado moça. Mas vocês viram lá o absurdo do valor. Não tive coragem. E aí eu gosto de fazer pudim com creme de leite. Aí aqui tem três barras de chocolate. Três não, quatro. É, são quatro. Três meio amargo. E esse aqui do branco. Então, são quatro barras. E dois desse coco ralado. Aqui tem só essa bolacha aqui. Aqui no pacote diz biscoito, né. Eu só peguei uma porque eles não tão ligando muito, não, gente. Eu ainda tinha desse aqui. Da última compra. Então, eu peguei só esse aqui mesmo. Aí peguei três torradas dessa integral. E esse chocolate aqui. É, pra gi. Duas bisnaguinhas. Pra gi também. Aqui tem esse pão. Eu tinha comentado que eu ia pegar em outro lugar. Porque eu não... Aquele outro que eu mostrei tava muito caro. Esse aqui, gente, tava na promoção. Tava o mesmo valor daquele outro. Mais ou menos o mesmo valor. E esse aqui não tem nem comparação, né, gente. Esse artesano. Ele é super macio. E... Diferente, gente. É maravilhoso. Não vou negar pra vocês que hoje eu comi uma fatia. Eu tomei café com uma fatia dele. Aqui, gente, tem aveia. Eu peguei... Tá manchadinho assim, ó. Porque eu passei o álcool. E deu uma higienizada. Eu peguei uma aveia em flocos. E peguei três dessas em flocos finos. Aí peguei três chás. Três caixinhas desse. Chá de capim-cidreira. Eu gosto mais do chá natural. Eu falo que é o matinho. Mas é difícil achar na feira. E aí, de vez em quando, o marido pega aqui no vizinho, né. Já comentei com vocês. Então, eu peguei esse aqui. Porque ele é mais prático, né. E quando não tiver do outro, tem esse aqui. E peguei quatro fermento biológico. Vocês sabem que eu tenho feito bastante pão, né. Inclusive, pão sem glúten, gente. E sabe uma coisa que eu não tinha reparado? Eu fiquei sabendo num vídeo que eu vi. Que tem fermento com glúten. Vocês acreditam? E aí, ó. Esse fermento aqui, eu já tinha. É o que eu tava usando. Aí, eu olhei na composição. E olha só, gente. Contém glúten. Aí, a pessoa tem alergia. Não no meu caso, né, gente. Que eu já expliquei pra vocês. Por que que eu tirei o... Reduzi o glúten. Da minha alimentação. Mas, quem tem alergia. Ou é intolerante ao glúten. Vai fazer um pão sem glúten. Mas, vai usar um fermento com glúten. Não tem sentido, né. Aí, esse aqui, ó. Não tem glúten, gente. É dessa marca aqui, ó. E taiquara. Então, se você pretende fazer um pão sem glúten. Fica atento também ao fermento que você vai usar. Então, é isso, gente. Agora, vamos ao valor dessa compra, gente, ó. Essa compra ficou no valor de R$ 1.140,86.